O governo, ao invés de gerar emprego e renda, quer fazer a reforma da Previdência e a reforma trabalhista cortando direitos sociais e acabando com a aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras. Desta maneira, exclui milhões e milhões de pessoas de benefícios essenciais para o exercício da sua cidadania. Por isso, eu estou aqui na Câmara dos Deputados, na defesa dos trabalhadores, na defesa das trabalhadoras para dizer não à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. Nenhum direito a menos.